Música Vem apaixonando, encantando toda a multidão Começou a galera Mandeiras em cima Música 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 Eu sou do corte, o meu culto é forte Sou da galera encarnada onde essa batucada faz o teu poder Quero agitar as bandeiras, como os filhos tensar Perdonar e lamentar o eras e seus povos do ar Eu sou do corte, o meu culto é doce Sou da galera encarnada onde essa batucada faz o teu poder Quero agitar as bandeiras Sou da galera encarnada onde essa batucada faz o teu poder Sou da galera encarnada onde essa batucada faz o teu poder Eu sou do corte, o brilho de cada um Eu sou do corte, o bocadinho Eu sou do corte, o balão para sobre o seu poder Quem gosta dos canc transco e curta Quem derrota, quem mexe outro O nosso Sentindo o sentimento Eu compro Jerusalem Bebe como isso me quente Se liga Eu envoluto tudo Desde essa terra Eu amindigo Eu amindigo Eu amadigo 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei A CIDADE NO BRASIL 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 E o cara é a ideia, Se eu posso nos acima, Que é o tempo do tempo, Que eu vou mandar o foguete. Vou matar esse desejo, Se eu não me engano, Só que eu não me engano, Pode chegar na maturada. ah 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 scrego rindo de humanidade É uma linda! Olha galera! Nesse momento, Dizem as lindas, Numa linda linda, Não trata de ver seus pais, Só venho Por invasores de suas terras, Porque, Ainda Anija. Me, Tio! Eu vou sair, Aon, Mãe minha filha, Não vou dar uma casa, Fique em minha filha, Numa linda, Novo! Amém! Amém. 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 Tricos Indígenas. Música 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 Música